Descer aqui galera, dona do futuro A pacada tá aqui, ó A pacada tá rindo Lá vai Leori, viu? Eita pinote da bexiga Não vai não, Leori, não vai não, viu? Agora que tá no pancada ali, tá? Ó o pinote Eita bexiga Não vai não Eita, lá vai Bejamim, lá vai Bejamim Subindo a dura do futuro Rapaz, foi embora, viu? Lá vem troller Chamou na seta, viu? Lá vai, S10 Falco tá com raiva Eita, eita, eita Eita, eita Vai, tchau Quase Troll do pezinho, viu? Ruinhão Vai simbora Leori, gol Olha o pinote Olha o pinote Muita pressão, meu amigo Cê é dona do futuro, viu? Quem tá diferente é ela Olha isso aqui Ninguém sobe hoje aqui não Quem manda sou eu Ué, doido Tá dando um pinote aqui Cê não tem noção não, velho É porque na vista Não dá pra ver não Não vai não Calculadora digital Que é isto É equipe Pressão aí Deixa eu dar uma passada de marcha Aí no meio do caminho Tá muito fácil não, viu? Eita, caramba Tapeia, viu? Pressão Esse aqui é dona do futuro O Iago botou Tá criando um novo rastro aqui Mas tá difícil a situação É o quê? Não Tá foda Caramba Aí é preo blaze, viu? Vai Vai Foi nada, meu amigo Tá foda Tá pressão, viu? Eita Não vai não Não vai não, meu amigo É a dona do futuro, hein? Diga aí, bicho Ei Tá pra se lascar Quase Eita pressão, meu amigo Eita caramba Eita caramba Subiu, viu? É Chegou essa, gente Táxi nas dunas Cadê Leori? Leori Leori, tá vindo aí? Não Ele tá ouvindo Ah, não tá vindo não Ah, não tá vindo não A sua pageiro Invencível Nossa Raidu Sobe ou ele sobe? Sobe não, viu? Sobe não, viu? Oxente Foi pena de acelerar, viu? Foi pena, foi pena Tivesse acelerado Ter subido Se você vinha lá de baixo Quando eu vim sobe Vindo na lagoa do arroio Sobe Isso é Mitsubishi É o quê? Rapaz, vai o que não quer subir hoje, não Ou é a caminhonete que não quer subir Ele não vai acelerar aquela botega ali pra ele subir, pelo amor de Deus Leori tá chorando lá embaixo Rapaz, se Leori não subir aí é porque ele tá com pena, pô Que é um carro desse, fortíssimo Olha só Ele tá porrada, olha o boy É o quê? Não Rapaz, se for... Ei, vai buscar o Compass, vá Não, se fosse o Compass, tinha subido Não Ei, Larias, vem mais longe, viu? Pode entrar cá Rapaz, foi quase Mitsubishi Acelero, meu filho É o quê? Oxe, esse é o quê? Isso aí é pena de acelerar Eu conheço É melhor acelerar pra voar do que ficar encalhado Não é isso? Vou voltar de real, é uma vergonha pra Mitsubishi Lá vem Leori embalado, embalou, meu amigo Da lagoa do arroz Lá vem ele Eita, eita Leori Era só tu ter puxado pra direita, pô Olha, tô no manual, tô no automático Você era pra ter enrola... Eu custo aqui, que eu custo aqui É, né, né, vai subir Ei, tu era pra ter enrola pra direita, só ter enrola, tô aqui subindo aqui, ó Era Era pra ter enrola, tô aqui pra direita aqui, em vez de esperar ela acabar, ela tinha subido Tu é peso, pô Você pensa que ia fazer isso? Ela tinha na entrada aí, pô É só rolar pra direita, chegou aqui no final direita Calma que ele vai subir, pô Ele vai subir, ele vai subir Você é Mitsubishi, pô É porque o teto tá fechado, abre o teto Vai ventilar Ele vai subir, ele vai subir O teto Das